Fala, galerinha! Michel, joga aqui! E aí, vamos gravar! Voltamos, galera! E agora vamos jogar, né, Nicolas? Sim, galera! Um, dois, três e... Já! De maracujá! Estamos gravando live, né, Nicolas? Sim! É, Nicolas batendo no sofá! É, Nicolas batendo no sofá! Tá fúrgico! E já começou o jogo, né? Tá fúrgico! Tchau! Tchau! Eu acho que ele tem que fazer isso aqui também Não é legal? Sim Como a gente tem? Minus iPhone Minus iPhone Jota Eu quero abrir Algumada, Nikóli! Já, agora, Nikóli. Kólus, habi henni. Grató. Segın krató. Váns, primiótivez é o ligu af sáviti. Oiti tegú. Bli að di nóu. Tá, Dífinn? Há tafa stóri ér. Enri, aulde? Eu tô morrendo, Nicola. Vem cá, Nicola. Eu tô pegadinha. Pega assim, psíquico. Pega. Eu tô pegadinha. 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 Ai. O que é isso? Eu vou te prescicar aqui nisso, eu vou te prescicar aqui nisso. Eu vou te prescicar aqui nisso. É pra cá? Eu tô morrendo? Tá com medo? Vou ajudar a micro-estagalhar. Mas primeiro, né? Se curar aqui. Alguém me ajuda! Estou indo, papo! E o professor? Eu tô sem ar. Eu tô sem ar. Eu tô sem ar. Não, aí, não, Nicola. Vai aí. Vai, Nicola. Vai ali, Nicola. Ele tá... Ele tá pegando uma arma aqui, bem útil. Vai lá. É... Vai ali. É... Vamos lá. Eu vou te implora, deixa eu dirigir o carro Me dá essa aqui Tu vai aqui Eu vou te dar uma também Droga Pegar a escala Aí, pega essa VSS aí Essa MP5 Opa, peguei O lugar de dirige MP5 Já? Eu aí, dirijo aí Eu vou Estão chegando, Nicola? Nicola, vai no pé da cartão E eu vou te илиSuCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiBodex Também e islanderá nice dai? Não é� llamado sileden por todos todos... 5 horas a gente se encontra aqui, vai, pega a arma. Toca a pistolinha. Eu já tenho, já. Já? Pega muito, Nikola. Ainda tem mais aqui, eu tenho. Eu tenho as pistolas aqui. Olha. Vem cá, Nikola, pra tu pegar uma arma. Corre, corre. Nossa, tô travando aqui, eu ganho a ajuda. Cadê tu? Aqui, vem cá rápido. Aqui, Nikola, aqui, Nikola. Ah, eu não coloquei, não. Não é pra eu fazer uma troca pra tu, vem cá. Tá uma roupa empurra assim, ó, patrinha. O cara tá tirando. Eu tô morrendo. Vamos, Nissan. Não te. Toma. Olha aí. Me tu tava movendo, né? Me tu tá movendo, né? Me tu tá movendo, né? Pra tu. Peraí, mi ti. Ah, tu tá indo. Ah, no Batter. Tá indo? Aí. Tá, Nikola. Jogo. eight RBB. tchau. 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 E aí 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 E aí